Música Música Ibo wao mime nakoko Nakoko, nakoko Uja kaja iya ni wa wao Mime wewu takumola wao Música Música Ulo shio, kewa yoto, kewa yoto Ulo shio, kewa yoto, kewa yoto Ugo la kirelujif, mister sondiyenyen Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.